Olá, meu nome é Patrícia Bernardi Souza e eu estou passando aqui rapidinho no seu feed para lhe convidar para o workshop ética, inclusão e diversidade a ser realizado pela Faculdade Batista Brasileira. Você não pode perder temas atualizados para além da pandemia com uma equipe no workshop que vale a pena ser assistida. 17 de novembro às 18h30, Faculdade Batista Brasileira, um workshop em que vai discutir ética, inclusão e diversidade. Vai lá no Instagram e nas redes sociais, Faculdade Batista Brasileira, vale muito a pena.